Faz a miragem e a colagem refaz a razão da razão Quero curtir novamente a tua presença tão linda Quero partir firmemente pra te encontrar Eu quero curtir novamente a tua presença tão linda Quero partir firmemente eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Podemos compartilhar um amor cigano Forte, jurado, rebelde, cheio de paixão Juntos vamos retratar um triste engano Foi um tratado de sangue Eu quero curtir novamente a tua presença tão linda